Bom, vou começando mais um vídeo aqui trocando uma ideia com vocês e já pedindo aquele like da hora pesadão que vocês gostam de deixar aí Pedindo pra vocês se inscrever no vídeo porque eu tô rumo a 300 mil, vamos que vamos, me ajuda a chegar a 300k rapaziada Vou falar pra vocês que eu comprei uma moto nova, sem enrolação, não vou ficar enrolando Vocês já viram no meu Instagram, vocês já estão curiosos, então não vou enrolar muito O que eu tenho que fazer? Há uma bagunça essa garagem que eu tenho que devolver essas caixas, mas então, eu tenho que lavar essas duas motos E essa que tá coberta que eu ainda não mostrei pra vocês Então vocês vão acompanhar comigo lavando as motos e no final eu vou descobrir aquela moto, vou lavar ela também Vocês vão acompanhar e vão descobrir qual é a nossa nova moto do canal, demorou rapaziada? Faz aquele favor que eu já falei, se inscreve, deixa o like e vamos pro vídeo que tá pesadaço Já coloquei nossas motos aqui pra fora, já coloquei a nossa Z1000 pesadona aqui pra lavar Coloquei a Ducati pra lavar também rapaziada E a nossa nova moto que tá aqui coberta, ainda não falei qual moto que é Alguns desconfiam, outros acham que sabe Mas eu tô vendo muita gente errando, tô vendo muita gente achando que é uma moto e no final vai ser outra, demorou? Mas como vocês podem ver, é uma moto alta rapaziada, comparado com a nossa Z1000, a nossa Ducati Tenho outras motos, mas tão alugando, então elas não param aqui na garagem Como eu já falei pra vocês, eu alugo, eu compro e vendo motos Mas a minha pessoal é essa daqui O resto vai vindo, vai ficando, vou aproveitando, vou vendendo e assim vai rapaziada Agora eu vou dar uma lavada nelas porque elas tão bem sujas, tão há um tempo aqui parado na garagem por conta do furacão e tudo mais Vou dar uma lavadinha nelas pra depois mostrar que moto é aquela ali Eu dei uma pausa aqui na lavagem das nossas motos, por quê? Porque eu pensei numa coisa rapaziada, tipo ao invés de eu pegar e lavar as duas, a Ducati e a Z1000 Pra depois revelar que moto é a nova e lavar ela, vai ficar muito ruim pra mim né Então o que eu vou fazer, eu já vou revelar que moto é a nova agora Já vou tirar a capa ali e mostrar pra vocês, pra vocês já ficarem sabendo qual é a moto nova E eu lavar as três de uma vez Vou ter um pouco de trabalho pra lavar as três, mas mano vai valer a pena Eu gosto muito dessas motos e com certeza vocês vão gostar também da nova moto Que tá ali ó, querendo se descobrir, mas ainda não descobriu Vocês vão curtir essa moto rapaziada, tá pesada demais Vamos lá lavar nossas três motos e quando as outras voltarem eu lavo elas também Bom, primeiro de tudo rapaziada, o que eu queria falar pra vocês é que é o seguinte Isso daqui não é ostentação, isso daqui é superação, tá ligado? Quem me conhece sabe de onde eu vim, sabe de onde eu venho, o que eu tenho, o que eu tinha e o que eu tenho agora, tá ligado? Então tipo assim, eu vim pros Estados Unidos há cinco anos atrás com mil dólares no bolso Sem trabalho, sem moradia e vim construindo tudo que eu tenho hoje, tá ligado? Quando eu vim pra cá, na época o aluguel custava na faixa de 500 a 600 dólares Eu tinha mil dólares no bolso, então isso quer dizer um mês de aluguel e 500 dólares pra sobreviver, comer e fazer o que eu tinha pra fazer aqui até vingar, tá ligado? E acabou dando certo, acabou que... E acabou dando certo, acabou que hoje em dia eu tô onde vocês estão vendo, onde vocês acompanham Tem muitas coisas por trás, tem muitas pessoas por trás Hoje em dia eu não sou sozinho aqui, graças a Deus Tenho minha mulher, tenho a família dela pra contar, tenho alguns amigos Aqui não é fácil ter amigos e os poucos que eu tenho, eu tento cultivar Mas é isso aí, isso é só um pouquinho que eu queria falar pra vocês, pra vocês não acharem que eu tô me achando, que eu tô não sei o que É a mensagem que eu deixo pra vocês, cara Vocês querem isso? Vocês querem mais do que isso? Não só em bens materiais, na sua vida, você quer sair do Brasil? Você quer ficar no Brasil e se dar bem? Vai atrás, estuda, corre atrás dos seus objetivos Muitas coisas eu deixei de fazer e me arrependo hoje Então tipo, não deixem de fazer as coisas que vocês querem, que vocês tenham vontade Não desistam dos seus sonhos, porque ele pode ir de um dia pro outro Ou de um dia pra algum tempo Se realizar e você falar Puta, ainda bem que eu não deixei, ainda bem que eu não desisti Ainda bem que eu não ouvi aquela pessoa que falou pra eu não fazer Mas é isso aí, rapaziada Cheguei aqui nos Estados Unidos, minha primeira moto foi uma Z1000 2011, muitos conhecem aí no canal Eu amo moto, mas no Brasil nunca tive condição de ter Aqui eu tive Hoje em dia eu tenho a outra Z1000 Tenho a Ducati Tenho uma outra BMW Tenho essa nova moto que tá aqui embaixo da capa que eu quero mostrar pra vocês Vocês vão gostar muito, vocês vão curtir muito Porque é uma moto que aí no Brasil eu sei que a galera ama essa moto Ama E eu, mano, tipo assim, eu moro aqui, mas eu acompanho tudo que tá acontecendo aí, tá ligado? E eu acompanhando tudo que acontece no Brasil No mundo da moto, no mundo dos rolês daí Eu, mano, não podia deixar de ter essa moto aqui Porque eu já tive algumas, testei, vendi, comprei, vendi E assim vai, rapaziada, tipo, mano, correndo atrás Sempre botando uma meta Sempre indo atrás dessa meta E conquistando seus ideais, tá ligado? E essa daqui é a nossa nova moto Eu não vou enrolar muito mais não, já falei demais E aí o que eu tenho pra falar pra vocês é Essa daqui é a nova moto do canal Eu vou descobrir agora Espero que vocês gostem Coloquei até uma regatinha aqui Uma porque eu vou lavar e outra que é pra combinar com a cor da moto Vou puxar essa capa E vocês vão ver qual é a moto É isso aí E hoje eu tenho a minha F800 Sério, da cor vermelha Que é uma das cores que eu acho mais da hora Vi preta, vi outras cores Mas a vermelha chama muita atenção A motinha é muito top E é isso aí Eu queria mostrar nada mais nada menos Do que a nossa nova moto do canal É uma BMW F800GS Espero que vocês estejam felizes Agora eu tenho que continuar o meu trabalho Que é lavar essas motos Deixar as três limpinhas Pra quando eu quiser sair pro rolê Tá impecável, certo? E aí Veja Bom, então é isso daí rapaziada Já terminei de lavar as três motos aqui Já finalizei, as três estão limpinhas agora Falta só dar uma secadinha melhor É porque eu cansei Dei uma suada aqui Porque eu não sei se vocês gostam Mas eu não sou muito fã não de lavar moto Eu acho que demora muito É meio chato E assim, por mais que eu goste de andar Lá vai a parte mais chata das motos, tá ligado? Mas é isso aí, essa cena tá até bonita aqui Tira um print aqui das três motos E me manda lá no direct Que é esse daqui lá no Instagram Quero ver todo mundo aí que tá acompanhando o canal Todo mundo que curtiu minha nova moto Tem a Z1000, tem a Ducati, tem outra BM Tem mais uma BM Mano, tão cheio de moto pra comprar, vender e alugar É só me procurar que tá tendo, demorou? E pra vocês que tão aí pedindo Dá um rolê, dá um rolê, dá um rolê No próximo vídeo eu vou pegar a BM Vou dar um rolê com ela Vou ver como é que ia andar nessa moto Porque eu ainda não dei uma volta Não senti ela muito bem E eu quero ver como é que é, né mano? Tô ansioso pra caramba Já mostrei pra vocês Já matei a curiosidade de todo mundo Que me segue no Instagram Se você não segue, você tá perdendo tempo Tem muita coisa que eu posto lá Que eu não posto aqui Então cola lá no meu Instagram Me segue lá Que vocês vão ver muitas novidades, rapaziada Eu não tenho muito o que falar dessa moto aqui Vocês já conhecem, vocês aí no Brasil Muito mais do que eu Essa moto aqui não tem o que falar Não tem o que pôr nem o que tirar, rapaziada É uma moto alta, na estrada deve ser uma delícia E na rua o conforto dela deve ser então Tipo, mano, nem se fale, né? Aí no Brasil que pode fazer corredor Pra vocês deve ser ainda melhor Porque a altura dela é mais alta Do que o retrovisor dos carros, né? Então deve ser animal Eu não vou dar uma volta nela hoje Mas eu vou ligar só pra vocês sentirem Pra quem nunca ouviu um barulho De uma F800 Eu vou dar uma ligada no motor Pra vocês ouvirem um pouquinho Eu ouvi falar que essa moto O motor gira ao contrário Por isso que ela tem um Um assovio no final de quando você acelera Tá ligado? É bem diferente Tipo, nenhuma dessas outras aqui faz isso É um diferencial dela Além dela ser alta E ser uma F800, né mano? Um foguetão Aqui, ó, colocar a chave aqui Dá uma virada E vamos ligar ela Tá macia, redondinha, rapaziada ABS Tem kickshifter aqui, ó Quando eu acelero até aqui Mais ou menos ele acende Parnelzinho assim É bem basicão Mas a moto, mano É toda completa, mano É muito monstra Olha o barulho que eu falei pra vocês, ó É isso aí, né? Melhor eu parar Antes que os meus vizinhos venham aqui Começam a brigar comigo, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Espero que vocês tenham gostado de verdade Deixa seu comentário aí O que você acha da F800 O que você acha que eu devo mudar nela Deixa seu like também Que vai ajudar pra caramba Se inscreve no canal Que eu tô rumo a 300 mil inscritos, rapaziada Tamo juntão Tô muito feliz Como eu falei pra vocês E aguarda Que no próximo vídeo Vai vir de F800 E eu não sei não Se vai sair um grau com ela, hein? Tamo juntão Já falei Dá um print nessa imagem Manda lá no Instagram Que é nóis Beijo Fui